Em 2000, este vai vir quase o B.A.B. da prática dos músicos e dos cineastas hoje. Mas antes de ir ali, vamos passar através de alguns exemplos, onde você vai ver diferentes possibilidades de entender como se pode trabalhar com a geometria, mas não necessariamente as formas geométricas na tela, pode ser a forma geométrica ou os números que vão fazer que você pode fazer um filme, significando um roteiro baseado sobre uma numerotação, por exemplo. Também essa questão de usar a geometria e de usar o número para pensar no filme, significa que vai ter uma relação muito profunda com a produção de ferramentos ou ao uso de nova tecnologia. Muitos de cineastas que estão tentando de trabalhar com formas geométricas vão tentar resolver o problema de fazer um arte novo. E para eles significa talvez fazer uma sinestesia ou talvez pensar, mostrar formas que serão arquiteturas líquidas. formas que serão diferentes das formas que nós tivemos a habitude de pensar ou de imaginar. Por isso, vão ter muitas tentativas com diferentes cineastas. E eu acho que, como eu estou muito devagar, vou tomar dois exemplos dos anos 60 com os filmes de duas irmãs, John e James Whitney. John e James Whitney foram dois californianos que vão trabalhar a partir do fim dos anos 40, quando eles vão encontrar Oscar Fischinger na América do Norte e Los Angeles. Eles vão realizar que é possível imaginar outra maneira de fazer filme. Mas eles não querem fazer animação dessa maneira que Oscar Fischinger faz. eles querem encontrar uma maneira onde a escritura da música e da imagem pode ser simultaneita. Simultaneita. Simultanea. Simultanea. E por isso, eles vão criar um tipo de aparelho um pouco exquisito. Pendulum, que vão inscriver, marcar folhas e que vão marcar folhas para fazer um desenho. Ao mesmo tempo, este desenho vai se colocar sobre a pista sonora e vai ser um som. E assim, nos anos 40, a partir dos 42 até 47, eles vão criar filme onde vão criar ao mesmo tempo o som e a imagem em uma sinestesia absolutamente inimaginável. Eles estão fazendo filme com música eletrônica a um tempo onde não tinha o instrumento para fazer isto. que é um pouco o trabalho que Oscar Fischinger e Fölinger estavam fazendo nos anos 30, quando eles estavam desenhando o som da pista óptica para obter um som sintético. Só que Whitney vão fazer isto nos anos 40. Mas nos anos 50 e 60, eles vão achar que não era suficiente desenhar ou fazer o som e a imagem simultaneamente. Não é necessariamente a melhor coisa. Talvez se precise de trabalhar com unidades mais finas. e por isto vou começar a trabalhar com a ajuda do computador que estava iniciando e com a possibilidade de pensar a partir do ponto. O ponto que pode ser um pixel, é verdade, isto é mais tarde, mas pode ser um grau da película. E se você está pensando que cada quadro de uma película pode ter até um milhão de granos, você pode trabalhar com coisas muito finas. E eles não vão trabalhar assim, mas vão tentar se dirigir em uma maneira de produzir diferentemente filmes. Esse é o primeiro filme que eu queria mostrar, é um filme de John Whitney, eu acho que de 63, não, de 66. Eu não me lembro, mas vai ser escrito. E você vai ver a diferença. E aí E aí E aí E aí